Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim. Um bom dia a todo mundo. São 8h32 da manhã do dia 2 do 10 de 2024. Vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição. Ajuda a compreender como é que o canal funciona. Tem bastante coisa diferente, vale a pena ver. Está o link da lojinha também ali embaixo. Lembrando, o portfólio e todas as operações feitas abertas no canal com a lista de todas as duzentas e tantas operações positivas e uma operação negativa no vídeo Operações 2023. Para quem quiser ver o ponto todo de como é que foi o histórico do canal nos últimos sete anos, também tem disponível aí no canal. Eu começo com um disclaimer. O que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem misto para o lado negativo, para o portfólio. É um volume muito baixo ainda. A gente tem vários e vários dias de volume baixo, um pânico generalizado no mercado que faz zero de sentido. A gente teve, com os descimentos, a gente tem a aprovação do aumento de capital pela Hidrovias do Brasil em Assembleia Geral Extraordinária. Um mínimo ali de 1,2 bi, um máximo de 1,5 bi aproximadamente. Preço já definido para aumento privado em R$3,40 por ação. Um pouco acima ali do preço de fechamento de ontem, que foi R$3,38, se não me engano. O foco aqui em financiar novos investimentos. Eu observaria a configuração, no final desse processo aqui, da participação da outra par dentro da Hidrovias do Brasil, especialmente levando em consideração que a gente não tem qualquer interesse na outra par. Quando me perguntaram se não vai analisar a Hidrovias do Brasil e blá blá blá, eu comentei que esse movimento aqui é um dos que justamente segura a análise para entender o quanto a outra par vai ou não vai assumir papel como controladora, sócia majoritária da Hidrovias do Brasil. Isso é uma majoritária que eu quero dizer não a que mais tem capital, mas a que tem capital acima de 50%. A Moody's melhorando a nota de crédito soberana no Brasil, deixando ali a mesma a um degrau do grau de investimento. Então, eu não sei o que está acontecendo, porque aparentemente o mundo está afundando no Brasil. O Brasil quase recessivo, gasto desenfreado, descalabro fiscal. E a Moody's, a agência de análise de crédito, está aumentando a nota, que deve vir acompanhado de S&P e FIT na sequência, mas estou confuso aqui. Vai ver quando atinge o grau de investimento, aí é que vira recessão, porque eu não estou entendendo o que está acontecendo. Citando ali, e aí eu abro aspas aqui, desempenho robusto do crescimento do PIB, algo que a gente cita constantemente, e o histórico recente de reformas econômicas e fiscais, algo que a gente cita constantemente no canal, como motivação aqui. Além disso, a manutenção de perspectiva positiva para a nota, ou seja, eles aumentaram a nota com uma dinâmica que eles veem como positiva para novo aumento no futuro, que vem baseado na possibilidade de crescimento sólido, sustentado, algo que a gente comenta constantemente aqui, e na implementação de medidas de controle de gastos que apoiem o cumprimento do arcabouço fiscal. Todo dia, basicamente, vem me perguntar, mas quem está cassiando? O gasto desenfreado do governo, o descalabro fiscal não está te incomodando? Não, não existe esse gasto desenfreado, não existe esse descalabro fiscal. Agora eu acho que vão começar a ouvir, mas basicamente o governo vem tentando se manter dentro do arcabouço fiscal, isso dá um pouco mais de trabalho e só acaba quando termina, dado que o ano como um todo é o que fecha um orçamento com déficit ou superávit, a gente ainda tem um quarto do ano para tocar, ainda tem um trimestre inteiro para tocar. Então volto a reforçar. Agora, quando eu falo, não adianta muita coisa. Agora, talvez, com a Mudes falando, talvez... Ah, não, bom, faz sentido. Os economistas, a galera, aspas, economistas, que ficam falando que descalabro fiscal, que o Brasil vai afundar, que não sei o quê, já estão falando que não. Olha, muito difícil ter um próximo aumento se não mudar a meta fiscal. Esse daqui eles já não acreditavam. Pegou, pelo que estão dizendo, pegou o mercado de surpresa. Então, assim, vale a pena dar uma olhada na quantidade de jumento que tem fazendo análise por aí, na quantidade de besteira que o Nego fala, para justamente não ser pego no contra pé com esse tipo de coisa que estava fundamentado nos dados entregues pela economia brasileira. Certo? Isso daqui tudo casado com o que tem sido colocado consistentemente no canal. Diametralmente oposto ao que o mercado vem falando, na direção contrária. Reforçando que o pânico generalizado é falta de rivotril, não fundamentação com base em dados. O Haddad, passando aí para frente, depois do meu frixilinho aqui, passando aí para frente. O Haddad aproveitando a notícia para empurrar o controle fiscal, ou seja, se aproveitando desse dado positivo que o governo está galhardeando como uma vitória, para justamente forçar na direção que ele quer. Certo? Dizendo ali, abre aspas, não podemos ter receio de tomar atitudes, medidas, desculpa, de tomar medidas para equilibrar as contas públicas, empurrão naquela direção. Na sequência, o governo como um todo precisa ajudar, empurrão naquela direção. E por último, aqui outra que chamou a atenção, sem baixar a guarda, temos chance de completar o mandato com grau de investimento. Brincando ali com o desejo da parte expansionista, ele chama de progressista, mas não vejo sentido, na parte populista ali do governo, brincando com aquele desejo de um poder declarar que atingiu o grau de investimento, que retornou ao grau de investimento. Brincando ali e falando, olha, se a gente fizer o certinho aqui, eu consigo dar para vocês o grau de investimento, esses podem galhardear para Deus e o mundo e fazer aquela política populista de ficar falando que fizeram X ou Y. Então, Haddad, muito sagazmente ali, entrando justamente para pedir apoio para controle fiscal, mostrando que tem efeito positivo na visibilidade do governo, que é um governo claramente populista. O PMI industrial aqui no Brasil, divulgado pela S&P, subindo forte, está indo de 50,4 para 53,2, lembrando acima de 50 expansionistas. Então, atinge ali um ritmo um pouco mais agressivo no expansionismo aí da produção industrial, do estímulo, da vontade deles do horizonte industrial. A MUVI, a operação ali que fica abaixo da COSAM, que tem controle da COSAM, lançando oficialmente o IPO nos Estados Unidos, buscando levantar 437,5 milhões de dólares, quase tudo em oferta secundária, quase tudo com venda de ações da COSAM e a outra, eu não lembro quem é o outro fundo que tem ali, que tem 30%, um pedaço só, um delta só para poder, que vai para o caixa da operação, mas em grande parte aqui 300 milhões, se não me engano, 337 milhões vão justamente para a secundária. Mirando ali um market cap, mirando uma avaliação, valuation, uma avaliação da operação no mercado de 1,94 bi de dólares. Eu falo dólares e reais porque você não vê notícia diferente, só para não confundir aí, porque vai ter notícia dizendo 12 bi de reais ou 1,94 de dólar e por aí vai. Isso aí também depende do câmbio, não se prendam muito a isso. Liberando caixa para redução da alavancagem da COSAM, que é algo que a gente comentou na última análise que está no canal, a possibilidade de aproximadamente um levantamento de 900 milhões de reais, supondo média da faixa indicativa do IPO para a COSAM ali, para poder reduzir dívida. Petróleo com pontada para cima de uns 3, 4, 5% talvez, depende do momento que você pega, pelo ataque do Irã a Israel. Eu vejo como especulativo e não fundamentado isso porque, novamente, a gente tem ali um movimento de Israel, do Irã, que acabou vazando a informação, o Serviço Secreto Americano avisou antecipadamente, tem todo o Iron Dome, aquele sistema de proteção em Israel, não tivemos aqui nenhum efeito drástico disso, basicamente eles querendo mostrar a postura para não parecer muito frágil, o Irã, e aí tendo que atacar Israel depois da quantidade de ataques que foram feitos e a morte ali do líder, de um dos líderes do Hezbollah no Líbano, de modo que isso aqui é mais performático, eu pelo menos vejo isso, a gente já teve esse caso anteriormente, aqui se repetindo, eu vejo como muito mais performático uma ideia de mostrar que a gente não, a gente não está baixando o produto, mas não está efetivamente atacando com a intenção de fazer efetivamente um estrago. Então eu vejo novamente medo excessivo do mercado e a empolgação de agora, do petróleo e vai, a gente viu isso acontecer 300 mil vezes, um ataque ali sem grandes consequências, nenhum dos envolvidos tem interesse em total war, nenhum dos envolvidos tem interesse em guerra total, em simplesmente se engalfinhar violentamente no Oriente Médio, essa é a parte que eu vejo, pelo menos do que eu acompanho, de geopolítica e por aí vai. Não vejo sustentabilidade no preço do petróleo nesses níveis por conseguinte. Grupo Caso Bahia aportando mais 110 milhões de reais no banco, permitindo expansão da carteira de crédito, isso daí não só é positivo, mostrando ali a continuidade do empenho ali na operação do banco, mas também porque acaba indicando ali uma demanda mais forte que justamente pede para eles que tenha maior aporte de capital para poder suplantar ali a exigência de capital versus o que eu estou emprestando dinheiro. Então é uma proxy de aumento de demanda, é um indicativo de aumento de demanda. Como quando a galera olha, por exemplo, para aluguel de ações, para entender quanto a gente está vendido, não quer dizer que todo aluguel de ação é a gente vendido, mas serve como uma proxy, serve como indicativo. Aqui também, a necessidade de aumento de capital acaba servindo como indicativo de uma demanda mais forte, pedindo ali capital regulatório para poder segurar aquele nível de empréstimo. Então o governo pedindo que a ANEL utilize saldo do que eles chamam de conta-bandeira para subsidiar preço de energia elétrica, como comentado preço administrado, certo? Quando lá do IPCA, do último IPCA que a gente teve, não o 15, mas o último IPCA que a gente teve, o IPCA normal, que deve estar saindo daqui a pouco, daqui a pouco a dizer, nos próximos dias, a gente teve ali uma das pressões à conta de energia elétrica e eu comentei justamente que, olha, o governo, comentei inclusive numa live que seria inteligente subsidiar no curto prazo e aí tomar no longo prazo para manter uma maior estabilidade e não deixar ter pontadas na energia. Aqui o governo justamente, o ministro de Minas e Energia tentando justamente fazer isso, usar ali alguns superávites que tiveram durante um período para poder, e aí a questão técnica ali, eu não sei exatamente como é que funciona, mas basicamente usar um dinheiro que tinha guardado para justamente evitar ter uma volatilidade tão grande no preço da energia e isso aí a gente pode ter algum nível de redução da pressão inflacionária exógena, causada por um efeito de fora da economia brasileira, por questão climática, certo? Do preço da energia mais alto por causa do nível hidrológico mais baixo nesse momento. Então o governo querendo auxiliar no efeito no IPCA por um momento pontual de pressão exógena na inflação. A possibilidade foi citada lá atrás na divulgação do IPCA, podem voltar lá que vocês conseguem ver que isso aqui foi previsto claramente, não com bola de cristal, pura e simplesmente a dinâmica é muito fácil de ver o indicativo, certo? A Eneva oficialmente lançando o follow-on de 4,2 bi e ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, Grupo Casas Bahia, Alpargatas, Açaí, Azul, Banco Pan, Cruzeiro do Sul Educacional, Moble, Neogrid e Dux. A gente teve uma bateria de seleções, foram nove seleções ontem da live de segunda-feira, vale a pena ver vários deles bem interessantes, tá aí dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a mesa bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí no ativo, chamando a atenção e aí possivelmente depende do que acontecer aí a gente vai se ver mais vezes. Valeu galera, beijão!